Olá, bem-vindo ao canal. É um privilégio você aqui. Alguém dos amigos do canal aí me pediu para fazer um primer caseiro e eu estive testando, experimentando, né? E aí eu cheguei num aqui. Aí eu vou fazer um de... eu vou usar... vou fazer pouca quantidade, né? Porque eu já até fiz um pouco ontem para experimentar. Então eu vou pegar uma colher de polvilho, ó. Pode ser a maisena e pode ser a farinha de trigo. Só que a maisena é mais cara, né? A farinha de trigo eu acho que fica bom, mas não fica tão legal quanto o polvilho. E o polvilho é mais barato. Então eu vou usar uma colher de polvilho. Ele tá um pouquinho granulado, tá vendo? Mas tem um que vem fininho. Esse aqui porque é caseiro, né? Foi meu marido mesmo, minha esposa que fez. Então eu vou colocar uma colher de polvilho aqui, ó. E vou colocar duas de água por enquanto para eu dissolver esse polvilho aqui, ó. Tirar essas pelotinhas dele aqui, ó. Agora se for fazer com maisena, né? Não tem necessidade de estar dissolvendo muito, porque a maisena, ela praticamente não tem bolinhas, né? Ela é bem fininha. Mas isso aqui é porque para mim é mais barato. Como a intenção aqui é diminuir custo, né? Então eu estou fazendo com o polvilho, ó. Então eu pus duas colheres de água aqui e uma de polvilho. Agora eu vou colocar uma colher de cola branca, ó. Cola branca. E vou colocar também uma colher de tinta PVA. Pode ser tinta de parede, pode ser tinta acrílica, tá bom? Isso aqui é a tinta que tiver mais fácil para vocês, hein? Pode ser até a tinta de parede. Então eu vou colocar PVA porque eu não tenho de parede aqui no jeito, ó. Uma colher de tinta. Agora isso que eu vou colocar aqui agora é para evitar que venha se formar fungos, né? É para ela durar um pouquinho mais guardada e para melhorar a textura também, ó. Então eu vou colocar... Eu vou pegar uma colher aqui, ó. Vou pegar essa colher e vou colocar meia colher de álcool. E agora eu vou acabar de completar a colher com vinagre, ó. Pronto. Isso aqui é para evitar fungos e melhorar a textura do primer. Eu já fiz ontem, fiz, testei. Super aprovado. Ficou bem bacana. Ó. Então o álcool e o vinagre ajudam até na textura dele. Aí agora é só misturar bem. Misturar bastante. Para formar uma mistura bem homogênea. Fica bem barato isso aqui, né? Rende demais, nossa. E aqui numa vasilha, assim, de... De tampa. Pode ficar guardado, né? Eu acho que dura uns bons dias, porque o álcool e o vinagre vai atuar como um conservante aqui, ó. Para impedir que ele venha mofar, criar fungos, né? E para ter uma durabilidade maior. Então é bem interessante. Pode fazer só com o polvilho, a água e a cola e a tinta, né? Esse outro aqui que eu coloquei, igual eu expliquei. Ele vai funcionar como um antiflugicida e... Para melhorar a textura do produto aqui, ó. Misturar bem. Eu gosto mais ralo, assim. Eu não gosto muito grosso, não. Eu acho que vai passar ele muito grosso. Fica fazendo acúmulo lá na peça. Então, ele mais fino, assim, é mais interessante, né? Bom, esse aqui é no meu ver, né? Vamos ver se tiver alguma bolinha aqui ainda do polvilho. Ó, eu vou passando, assim, na beiradinha do copo aqui, ó. Para tirar. Ó. Esse polvilho aqui é aquele mesmo produto, né? Que eu fiz o grude, né? Aquele grude que eu ensinei a fazer aí no canal. O grude, ele funciona como uma cola também, né? Muito boa, por sinal. Ó. Ó, ainda tem umas bolinhas aqui. Eu vou passando até desmanchar tudo, ó. Agora, eu vou pegar um vidro aqui para passar para vocês verem. Ó, eu trouxe um vidro aqui para passar para vocês verem. Ele já está limpinho. É interessante que o vidro esteja limpinho, né? Livre de gorduras, de impurezas aqui. Senão, pode interferir na aderência do produto aqui. Então, já lavei, já limpei. É bom passar até um álcool. Aí, eu vou passar aqui para vocês verem. Como que ficou. Ó, eu gosto nessa textura, assim. Igual eu falei, eu acho que ele muito grosso fica acúmulo aqui no produto aqui, no vidro aqui, ó. Me perdoe, gente. Tudo aqui eu falo vidro. Garrafa de vidro, eu falo vidro. É de plástico também, eu falo é vidro. Então, alguém já reclamou. Então, aqui é um pote de vidro, né? De conserva, ó. Aí, eu estou passando o primer para fazer o teste aqui, para mostrar como que ficou aqui o nosso produto finalizado. Depois, eu vou mostrar para vocês o que eu fiz ontem, né? Que eu pintei para fazer o teste. Gente, fica tão legal que eu acho que fica até mais resistente do que o primer que a gente compra, né? E é caro aquele primer, né? Convenhamos, muito caro. Então, aqui é com pouca coisa, vai fazer muito produto, né? A pessoa, às vezes, quer fazer uma festa, quer fazer os enfeites de mesa, né? Pode fazer aqui, ó. Em grande quantidade. Faça tudo num dia. Deixa secar, né? Para fazer, para finalizar a peça no outro dia, assim. É muito interessante. E o primer é bom, né? É legal que deixa até de um dia para o outro. Ó, então, eu passei, né? Agora, eu deixo secar. O meu devido fato de ser polvilha, está dando umas bolinhas. Mas, eu já sei o que eu vou fazer. A próxima vez, eu vou pegar o polvilho e amarrar num paninho, assim, de algodão. Ou num organdim, né? Voar, quer dizer. E molhar ele, assim, que ele vai dissolvendo, sem deixar bolinhas. Porque aí, passa, né? Tipo, coa ele e ele vai ficar livre de bolinhas, ó. Passei a mão aqui e tirei. Ó, então, gente. Ficou assim, ó. A secagem dele quase que é da mesma rapidez da outra. Agora, eu vou mostrar para vocês o que eu fiz ontem, né? Para testar. Eu não ia trazer para vocês sem antes testar. Eu gosto de fazer coisas que funcionam. Porque eu ensinar uma coisa que não vai dar certo, né? Para perder tempo e dispersar material. Então, não vale a pena, né? Tem que ser uma coisa que realmente funcione. Então, eu fiz ontem à noite, né? Essa mesma receita, desse jeito aqui, ó. Passei aqui no potinho aqui, ó. Tá vendo? Ele não é tão branquinho quanto o primer, por causa do polvilho, né? Mas, olha aqui para vocês verem, ó. Ó. Ó, tá vendo, ó? Não sai, ó. Funcionou perfeitamente bem, ó. Testado e aprovado aqui, ó. Tá vendo, ó? Então, assim, eu achei que ficou muito legal. Ficou bem interessante, né? O resultado aqui. E bem em conta, né? Gastei quase nada. Eu fiz... Olha aqui, essa porção de primer que deu aqui, aqui, ó. Essa vasilha aqui, ó. Esse potinho aqui, ó. Ele tá por aqui de produto, aqui, ó. Tá por aqui, ó. Aqui, ó. Então, é uma medida de cola, uma medida de polvilho, uma medida de tinta, né? Tinta branca, PVA. Aí, pode ser essa PVA de artesanato que eu coloquei. Pode ser acrílica, pode ser a de parede, né? E eu coloquei meia colher de vinagre e meia colher de álcool. Para melhorar a textura e funcionar como um conservante aqui, né? Um antifungicido. Agora, isso aqui, ó. Guarda bem tampado, porque é a base de água, né? E pode ir usando. Enquanto estiver mole, assim, tiver uma textura adequada, pode usar, ó. Se estiver muito duro, coloca um pouquinho de água e vai usando, ó. Dá pra usar há muito tempo. Eu espero que tenham gostado. Quem gostou, dá um joinha. Quem tá chegando agora, se gostou, se inscreva no canal. Clica no sininho pra receber as notificações. Gratidão a todos. Estão sempre por aqui, comentando, compartilhando, curtindo, sugerindo. Sou muito grata a todos. Fiquem bem, fiquem em paz. Até a próxima. Tchau.